Fica louca, cê tá louco Quem é? É o anônimo Mudinho Fica louca, cê tá louco A mal intenção já tá no ar E ela não para de provocar O malvadão vai te pegar Fazer daquele jeito que tu vai se apaixonar Vai, vai, ela já tá louca Então, pica louca Então, cê tá louca Pica louca, ela quer tirar a roupa Pica louca, cê tá louca Pica louca, ela quer tirar a roupa Pica, 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 pica louca Cê tá louca, cê tá louca Cê tá louca, cê tá louca Pica louca Uma lapada de sucesso DJ Willian, a mídia do momento A mal intenção já tá no mal E ela não para de provocar O mal vai dar Vai te pegar Fazer daquele jeito que tu vai se apaixonar Vai, vai Ela já tá louca Duca pra mim Então Pica louca Então Senta louca Então Pica louca Ela quer tirar a roupa Pica louca Senta louca Pica louca Ela quer tirar a roupa Pica, 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 pica Pica louca Senta louca Pica, 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 pica Tira a roupa Pica louca Pica louca Pica, pica, pica PicaЗ